Gente, olha que eu descobri que meu amor fez pra mim muito fofinho de boneca. Um bolinho de velhinha. Cadê? Cadê? Quero comer agora. Deve estar muito bom. Pegar a namorada do amarelo. Que nota eu dou, gente. Que nota. Com o que você fez? Muito bom, gente. Estou filmando mesmo? Estou. Estou filmando. Estou mal querendo. Muito fofinho. A vela. Dá pra acender essa vela? Vamos acender? Dá pra ter acendido antes. É. Vamos esperar. Hum, acho que ficou bom, hein? Hum. Hum. Vamos fazer a mão. Hum. Parece que está com recheio, né? Parece o quê? Está com recheio. Eu me sujei toda. Vocês estão vendo aqui? Viram? Mantenha limpeza. E esse bolo. E esse bolo. Eu dou a nota de milhão. Dez mil. Dez mil. Milhão. Uma nota de milhão. 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 Good bye.